Ser um corredor pode ser um diferencial profissional aí na sua carreira? Fala pessoal que segue o canal Pogaragem Tênis, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre carreiras, carreiras e negócios. Não, eu não vou estar falando apenas sobre carreiras, também vou falar de esporte porque esse canal aqui é um canal de corrida. Vamos lá! Você já parou pra pensar se por acaso, por você ser um esportista ou uma esportista, por você ser um atleta, um triatleta, você já ter participado de provas, maratonas, ultramaratonas, triatons, se isso pode ser um diferencial profissional pra sua carreira? Não? Sim? Talvez? Deixa eu tentar responder isso nesse vídeo pra vocês, mas antes de eu responder isso pra vocês, gostaria de pedir pra vocês, se você ainda não tá inscrito no canal, se é a primeira vez que você cai aqui de paraquedas no canal do Panga, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, aproveita, ativa o sininho também pra receber notificação pra toda vez que a gente publicar um novo vídeo. Você aí ser avisado pelo YouTube que a gente publicou um novo vídeo e de quebra no final, se você gostar desse vídeo, se você gostar da informação aqui, dessa viagem meio doida do Panga aqui, dá o joinha, porque é o joinha que faz a gente sempre se manter muito, mas muito motivado a trazer novos conteúdos desses daqui pra vocês. Bom, vamos lá. Eu decidi trazer um pouquinho esse tema porque outro dia eu tava numa rede social que não é muito, talvez não seja muito visitada por nós aqui corredores, né? Não é o Strava, não é o Instagram, não é o Facebook, sim, é aquela rede social profissional, né? Que é o LinkedIn, e em uma das postagens eu vi uma pessoa colocando que no seu perfil profissional, né? No perfil profissional dessa pessoa, além de toda a qualificação e toda a experiência profissional que aquela pessoa tinha, ela também colocou que ela tinha três Ironmans, que ela tinha feito não sei quantas provas de longa duração, não sei quantas maratonas, e ela colocou isso no perfil do LinkedIn. E eu fiquei me perguntando por que que a pessoa colocou aquilo no perfil do LinkedIn dela, se realmente aquilo era relevante, o porquê que aquilo era relevante. E eu já percebi que isso daí não é uma prática nova, isso daí já vem bem de antes, né? Na verdade, talvez os primeiros triatletas, né? Amadores que começaram a participar desse esporte, pessoas profissionais, qualificadamente, pessoas que têm um grande objetivo profissional, elas já faziam isso há algum tempo atrás, então isso não é de hoje, as pessoas colocarem isso nos seus perfis. E conversando com algumas pessoas, até com umas pessoas muito mais experientes, que já estão há muitos anos aí nesse mercado de running, correndo, Brasil e mundo afora aí, eu perguntei o porquê que isso poderia se tornar um diferencial competitivo, se realmente as empresas elas olham pra isso quando elas pensam em contratar uma pessoa ou não. Nós aqui que praticamos esporte, nós aqui sabemos que existe aquela velha máxima, né? Que você tem que ter um equilíbrio entre o uso da inteligência, o estudo com o uso do corpo. Então você tem que praticar esporte, né? O esporte ele não é só pra você ter um grande rendimento, não é só pra você alcançar um grande objetivo, e sim pra você conseguir manter um equilíbrio e ter uma vida saudável. Isso já tá mais que provado, e o Puga não precisa falar aqui pra vocês, vocês já sabem isso de corre, né? Então, beleza. Mas aonde isso se enquadra dentro de uma pessoa profissionalmente falando, né? Qual é a diferencial disso pras pessoas, né? Por que que isso é diferente? Pensa comigo, se você é uma pessoa esportista, se você é uma pessoa que pratica esporte diariamente, semanalmente, se você tem uma sequência esportiva, você consegue ter esse equilíbrio, talvez, com um diferencial da sua pessoa, do seu profissional, para pessoas que não fazem esporte. O que que eu quero dizer com isso? A pessoa que faz esporte, ela não necessariamente, não obrigatoriamente, mas ela tende a ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio profissional, maior do que aquela pessoa que praticamente não faz nada. Porque ela consegue descarregar, talvez, todo aquele estresse do trabalho, todos aqueles problemas que ela vai acumulando durante o dia, naquele momento que ela pratica esporte. Não é à toa que muitas empresas hoje colocam dentro, às vezes, do escritório, ou elas patrocinam equipes de exercício, equipes de corrida, elas bancam academia para os seus funcionários. Não é à toa isso daí, já no mercado há muitos anos, isso já acontece. O que as empresas estão buscando com isso? É trazer um equilíbrio, uma qualidade de vida melhor para o trabalho, para o trabalhador e, consequentemente, um aumento da performance daquela pessoa dentro do trabalho. Mas a gente não vê corredores, as pessoas, às vezes, que correm provas menores, ou corredores, às vezes, só de maratona, que colocam isso no currículo. A gente vê, a maioria das vezes, aquelas pessoas que são triatletas, as pessoas que fazem provas de endurance, provas de grande resistência, colocarem isso como diferencial. Eu, por exemplo, não coloco no meu currículo que eu tenho mais de... 40 provas de 5 quilômetros, eu não vou colocar isso no meu currículo. Mas por que elas colocam isso? Bom, pensa comigo, pensa com o pano aqui também, volta, pensa com o pano. Imagina a seguinte coisa. Para uma pessoa conseguir fazer um exercício, conseguir alcançar um objetivo, nessa escala, com esse tamanho, não só se programar, saber se programar, mas ela também tem que ter uma garra, tem que ter uma força muito grande, tanto mental quanto física, para conseguir alcançar aquele objetivo. As pessoas que buscam esse tipo de objetivo, as pessoas que conseguem alcançar esse tipo de objetivo, são pessoas que têm o objetivo na veia, têm o esporte na veia, mas, principalmente, são pessoas que conseguem se planejar, são pessoas que têm esse equilíbrio. Lógico que cada situação é uma situação. A gente sabe que não é todo mundo que consegue treinar para esse tipo de evento, não é todo mundo que consegue ter tempo para conseguir participar desse tipo de prova, mas a gente sabe que quem consegue, são pessoas que conseguem se planejar, são pessoas que têm o planejamento e têm a busca por objetivos muito grandes dentro da sua vida pessoal. Mas aí vem a pergunta, né? Vocês sabendo de tudo isso, já entendeu ali a diferença? Eu devo colocar no meu currículo, que eu tenho lá as 40 provas de 5 quilômetros no meu currículo, eu devo colocar que eu tenho uma maratona, eu devo colocar isso no meu currículo, no meu perfil? Bom, aí eu acho que é um pouquinho, talvez, exagerado você colocar isso no seu perfil, né? Você colocar lá no seu cartão de visita. Eu tenho 5,5, lá que você é exagerado. Porque isso daí é uma coisa que você, como profissional, vai conseguir demonstrar não só no seu dia a dia dentro da empresa, mas também, e aí vem uma coisa que eu acho que é um dos melhores usos que você pode fazer da rede social, é isso. É você poder fazer e mostrar para as pessoas o que você faz. A gente sabe que as empresas hoje, quando vão contratar principalmente principais cargos, né? Às vezes, para os principais quadros de diretoria, gerência, coordenação, a gente sabe que as empresas acabam olhando o perfil pessoal, as redes sociais daquelas pessoas que elas pensam em contratar. E aí, talvez, seja a hora certa de você mostrar que você é um corredor de primeira, que você é um esportista, que você é um esporte. Então é isso, pessoal. Eu acho que realmente é um diferencial das pessoas, sim. Porque a gente sabe que quem pratica esporte tem uma qualidade de vida melhor, é uma pessoa mais equilibrada. Nós aqui somos pessoas mais equilibradas. Mas a gente sabe que o esporte, ele traz qualidade de vida, traz novos amigos, traz a competição. Por que não também, né? Traz uma melhor qualidade no seu trabalho, no seu dia a dia profissional para você. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei fazer esse vídeo aqui sem um roteiro estabelecido, realmente trocando uma ideia aqui de corredor programador para vocês aí, corredores que nos assistem. Vocês acham que isso é legal? Vocês acham que isso não é legal? Você acha que a pessoa tem que colocar no currículo mesmo quantas maratonas, quantas provas de 5 quilômetros ela fez? Você acha que isso é relevante? Você acha que é besteira das empresas? O que você aí do outro lado acha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele joinha. E bora correr! É isso aí, galera. Valeu, tchau!